O município de Presidente Médici recebeu uma nova ambulância através da emenda do deputado Edson Martins. O prefeito Edilson Alencar entregou as chaves ao secretário de saúde para disposição da sociedade. Mas houve atrasos, não por parte do deputado, sim por parte da administração, processo legislatório, e a demanda era muito grande lá. Foi destinada outra ambulância para lá, mas ela está aqui, está sendo entregue agora ao secretário de saúde à disposição da administração e assim pode atender o município de forma geral. E não só esse recurso, hoje o senhor está entregando uma ambulância, mas tem vários outros recursos que nos próximos dias estaremos aqui convidando o senhor para vir fazer a entrega também, deixando a disposição da sociedade. Eu só tenho a agradecer, seja bem-vindo ao nosso município. Muito obrigado. O deputado ressaltou que foi um compromisso assumido com o município. Isso era um compromisso nosso com o município do presidente Médio, inclusive esse compromisso era lá no Estrela de Rondônia, lá nós fizemos um compromisso com o vereador Zezinho do Estrela, com o vereador Mário, mas lá já foi atendido, ela atrasou um pouco na entrega dessa ambulância, não foi culpa da administração, mas foi a licitação e a entrega da ambulância, mas chegou agora em bom momento, uma ambulância boa, parabenizar aqui o prefeito pela boa disrução, 65 mil reais, uma ambulância boa. Eu fico feliz de ver quando a compra é boa, economiza o dinheiro público. Parabéns, prefeito, parabéns vice-prefeito Zezinho, parabéns secretário de saúde Rubim, parabéns vereador Rubim, e todos os vereadores que querem ajudar com o município. Edson Martins também visitou a Associação dos Produtores Rurais, no bairro Embratel, que foi beneficiada com um trator em parceria com o governo Confúcio Moura.